Salve rapaziada, estamos aqui para fazer mais um react, certo? Mandar aquele salve pra Ana Júlia Viana, que pediu esse react. Sete, DJ Mark. Revoada de verão. MCs, Alvin, Nay, Bezerra, Duda, Gabi, Pedro, KL13, N.P, Camille e Nicole. Calma aí que tem outro nome aqui. Bidu, certo? Que não coube aqui na descrição, certo? Rapaziada, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, certo? Aperte o sino de notificações. Segue lá no Instagram, o link do meu Instagram vai estar na descrição, certo? E partiu. Hoje é Revoada dos Mandrake, nós que soma. Não vou pras meninas, a Larissa e a Fernanda, chamamos de verdade que nós que tá conduzindo. Chama, calma, mas vai ser tudo no sigilo. Chama elas pra dançar, é festinha de vilão. DJ Mike vai emplacar, mais uma pra coleção. Chama elas pra dançar, é festinha de vilão. DJ Mike vai emplacar, mais uma pra coleção. Não sei se eu vou de como, eu vou pra Revoada. Na última que teve, ela foi meio zoada. Vou chamar as amigas pra elas colar comigo. Chama os moleque, pode chamar os amigos. Não sei se eu vou de culto, eu vou de bubu. Talvez no final eu vou até de Louis Vu. Eles vêm de peninhas, minha vêm de juju. Pronto é todo mundo, vai caber sempre mais um. Olha ela, tá toda chavosa, tá toda de rosa, sempre incomoda. Olha ela, tá toda chavosa, tá toda de rosa, sempre incomoda. E no grupo do WhatsApp, show é meia morena. Revoada do DJ Mike, hoje é mó confusão. As mina todas tatuadas, chega toda plena. De vestidinho coladinho, desce até o chão. Ela veio de Louis Vuitton, Marquinhos e Baton. Olha o rebolado da morena onde passa, causa problema. TikTok, ela chama a minha atenção. Veio de Louis Vuitton, Marquinhos e Baton. Olha o rebolado da morena onde passa, causa problema. TikTok, ela chama a minha atenção. Ai, 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 DJ Mike, DJ Mike. Cheguei na pista, causando caso inimiga. E a Z, calcada, pira, é e voada, casa amiga. Festa na piscina, com a boca geral. Chama as amiga, vai tá fenomenal. E aí, parceira, vamos casa a noite inteira. Brota na refoada, que os menores que não param. E aí, parceira, vamos casa a noite inteira. Brota na refoada, que os menores que não param. Ai, 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 ai. É o DJ Mike, é a refoada. Mas que mina é maluca, só nos quadradinhos. Não sei o que aconteceu, ela quer julgar pra mim. Mas que mina é maluca, só nos quadradinhos. Não sei o que aconteceu, ela quer julgar pra mim. É revoada, as telas pra casa. Chama a treinada, DJ Mike emplacou a petrada. É revoada, as telas pra casa. Chama a treinada, DJ Mike emplacou a petrada. Tô na minha casa de boa, vai jogando a popa pros menores mandraquinhos. Tudo no sigilo, eu chamei o Mike, já tive meu contatinho. De quebrada, tamo lua. Elas gostam dos menores, da aricanduva. De quebrada, da mal lua Elas gostam dos menores da ricanduba Tava sem nada pra fazer Mike me chamou pro rolê Acapulco festa em Guarujá Qual será que eu vou encostar? Não sei, será que vai render? Não sei, será que vai rolar? Não sei, com as amigas de lei Tiramos foto pra viralizar Não sei, será que vai render? Não sei, será que vai rolar? Não sei, com as amigas de lei Tiramos foto pra viralizar É o Mike e o Alvê 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 Chega aqui, tá bom, vamos ficar aqui A mental só quer pra tumultuar Continuar, não deixa o vizinho dormir Se minha mãe descobre, ela vai me matar Já deixe as louca falando sozinha Se iludiu comigo e calma do meu jeito Só que ela esquece, pensa em compromisso E eu tô sofrer Eu evoluei, tô bem Vivendo sem ninguém Vivendo sem ninguém Eu evoluei, tô bem Vivendo sem ninguém Vivendo sem ninguém Sei que sou a menor que sou inteligente E te divinam com uma proposta em B7 Chega o tragedão com as lentes no dente As mina tudo posa no menor experiente Sorriso dela Brilha mais que minhas correntes Vê ela dançando nesse clima quente Mexe com a minha mente Sorriso dela Brilha mais que minhas correntes Vê ela dançando nesse clima quente Mexe com a minha mente Só solteira tô vivendo a vida Tô tranquila e esse é o lema Não vou me apegar por homem nenhum Que fala besteira Só sei que o foco é uma alguma maneira Ele não sai da bota Se apaixonou e é tudo lorota Ramelou comigo e agora chora Tô na revoada casa amiga Tô contando forte e bem de vida Não quero buchicho sai da minha Não quero buchicho sai da minha Tô na revoada casa amiga Tô contando forte e bem de vida Não quero buchicho sai da minha Não quero buchicho sai da minha É o DJ Mike no som Que eu tô tranquila Diretamente This does love fuck This does love fuck This does love fuck Yeah Yeah Oh Macho, mano Que voz dessa mina Cê é louco A voz dela é muito bonita, mano Tem uma idade A música é gostosa de escutar, tio Nossa, bate Nossa, uma sensação mil graus, mano Tá escutando um carro, pá Domingão Domingão, certo Chavinha no tudo Mano, os moleques, mano Molecada, sem maldade Muito talento, tio Muito talento, certo Já vi uns quatro, cinco Uns cinco vídeos Dos mandraquinhos Cê é louco, é muito talento, mano E com fé em Deus Vai aumentar e tá ligado, mano Gostei muito da música Gostei também do Né, pelo estilo da música Assim, onde foi feito ali o videoclipe Na praia Nossa, deve ser mó... O que eu falei num vídeo Num vídeo anterior Cê é louco Deve ser mó sensação mil grau, tá ligado De ser pequeno, assim E tá realizando um sonho, tá ligado CMC O que é sonho de ser sendo pequeno, mano Só de tá realizando Cê é louco, mano Cê é só mil grau, mano Rapaziada O link do vídeo vai tá na descrição Acessa lá, certo Só não esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Tamo junto É nóis E se inscrever no canal